É isso aí, nação rubro-negra! Pode comemorar porque o Flamengo estreou na temporada 2020. E que elenco, senhor elenco, nós temos pra essa temporada. Um jogo muito difícil aqui no Maracanã. A chuva que não deu trégua. Muita chuva. Eu cheguei aqui encharcado, tô até agora aqui, ó. Molhado de tanta chuva que cai no Rio de Janeiro. O Flamengo sentiu muito o campo molhado, o campo pesado. O Rezende, que veio pra jogar pro empate, jogou fechadinho por uma bola e aí aproveitou a oportunidade. O Flamengo sentiu muito o gramado e sentiu muito o ritmo, né? Jogadores estão voltando agora, né? Tiveram aí o quê? Uma semana de pré-temporada. Muitos até acham arriscado o Jorge Jesus colocar o elenco principal agora, sem ter treinado direito, né? E os jogadores assimilaram, né? O Flamengo hoje demonstrou que tem elenco. Por quê? O jogo começou a mudar no segundo tempo com as mexidas do Mr. Jorge Jesus. Daqui a pouco eu vou conversar com o Ray Kraus, que assistiu o jogo comigo aqui no Maracanã. Ele tava muito empolgado com as peças, né? Entrando no Flamengo. Um elenco muito qualificado. Bom, o Rezende começou vencendo o jogo num erro, numa jogada errada do Gabigol. O Gabigol que correu, marcou, tentou, chutou, fez de tudo aqui no Maracanã hoje. Mas ele errou esse primeiro lance e o Rezende fez o primeiro gol. O Flamengo não sentiu o golpe. O Rezende continuou a jogar na retranca e o Flamengo com as mexidas, né? Primeiro entrou o Pedro e você vê uma coisa boa aqui pro torcedor rubro-negro. Jogaram Pedro, Michael, Gabigol, Bruno Henrique, todo mundo junto. O quarteto ofensivo do Flamengo, porque saiu o Diego, saiu o Derrascaeta e, por último, saiu o Everton Ribeiro. O Gerson entrou no finalzinho. O Gerson é realmente outro patamar, né? Ele dá outro patamar aí nesse time do Flamengo. Torcedor sai daqui do Maracanã hoje comemorando, feliz, né? Por ter visto aí o Flamengo de 2019 estreando em 2020 com algumas peças maravilhosas. como o Michael, Pedro e eu vou trazer aqui o Rei Kraus, que também tava animado, tava efusivo aqui ao meu lado com as estreias do Mengão. Brilhou a estrela do Pedro? Gostou do que viu do Michael? Fala comigo, Rei! Olha, brilhou a estrela do Flamengo. Que elenco o Flamengo tem, cara? Porque o primeiro gol saiu de um erro do Gabigol. Teve aquele erro lá, a zaga tava aberta, a pima, gol e parecia que... Gol do Manga! Gol do Manga! Aleph Manga! E ele debochou no Gabigol, porque ele comemorou sempre a torcida e tal, rolou um deboche ali, mas beleza, tá rolando o futebol. E parecia que o time tava meio fora de ritmo, não acertava aquele passe final, não sei o que, meu irmão. Entrou o Michael, o Pedro, entrou o Gerson. Irmão, olha o elenco do Flamengo. Destruíram o Rezende em, sei lá, 15 minutos. Diz que o Flamengo tá com o elenco fortíssimo, a gente vai ganhar tudo esse ano. Tudo! Qual o público aqui que, eu esqueci, 53 mil? É, uma coisa assim, 53 mil. 53 mil numa segunda-feira, né? Chuvosa. Chuvosa, chuva que não para aqui no Rio de Janeiro. E muitos torcedores do arco-íris aí, né, queriam ver o dia que o Flamengo ia jogar na segunda. Tá aí, né? Foi hoje. É, e o Flamengo ganhou. Pra desesperos, pra desespero deles. Valeu, meu amigo. Rei Graus! Esse é o Rei. Iludido, maravilhoso. Imagina como é que o Rei vai tá nesta temporada 2020. Mas eu tenho aqui, inclusive, os números, né, desse confronto. Flamengo e Resende, 3x1. Faltas cometidas, o Flamengo cometeu 12, o Resende 9. Vamos lá, finalização pra gol. 7 do Flamengo, 4 do Resende. Finalizações pra fora. 13 do Flamengo, 1 do Resende. Você vê como é que o time jogou realmente na retranca o Resende. 4 cartões amarelos pro Flamengo, nenhum pro Resende. O primeiro gol do Pedro, marcado aos 27 do primeiro tempo. Camisa 21, Pedro. Depois, Gabigol aos 37 do segundo tempo. E Bruno Henrique marcou o terceiro aos 41 do segundo tempo. Ó, não perca a conta, torcedor rubro-negro. O Bruno Henrique já tem uma assistência e um gol. E o Gabigol já tem um gol. Vai contando porque a temporada começou agora, né. E o Pedro tem um gol e uma assistência. Ele deu uma assistência aí para o Bruno Henrique. Rapaz, o Pedro entrou. Foi um negócio de maluco. O primeiro toque dele na bola foi gol. Numa jogada aqui na esquerda, né. O Gabigol se redimiu. O lance que ele errou, que ele deu o contra-ataque pro Resende. Que foi o gol do Resende. O Gabigol, ele me pega uma bola aqui, na ponta esquerda. Exatamente aqui onde eu tô sinalizando. E aí, a torcida até pega no pé dele. Ele faz uma jogada de efeito. E dá na frente pro Felipe Luiz. O Felipe Luiz, dentro da área, só dá um toquinho pro Pedro. De biquinha. Aquele biquinho nojento que o Romário fazia. E aí, mandou pro fundo da rede. O primeiro gol do Pedro. Brilha a estrela do Pedro aí com a camisa do Flamengo. Olha, meu amigo. Esse time vai dar muita alegria pro torcedor rubro-negro. Hoje, eu saio daqui do Maracanã encharcado, molhado, de esperança e expectativa para 2020. É claro que muito torcedor vai falar assim, Pô, mas é o Resende. Pô, é o Resende. É o Resende. Mas futebol é 11 contra 11. E o Flamengo está voltando agora. O Resende já tá jogando desde outubro, novembro. Esses times de menores investimentos, eles começam antes. E o Flamengo chegou, deu conta do recado. Foi impressionante a partida que o Flamengo fez do segundo tempo em diante. Primeiro tempo, o Flamengo sentiu mais o jogo. Sentiu o campo molhado. Choveu. A chuva foi com mais intensidade no primeiro do que no segundo tempo. E aí, no segundo tempo, parou um pouquinho. O Flamengo conseguiu botar a bola no chão. O que joga o Everton Ribeiro, camisa 7, é uma barbaridade. Olha, ninguém entendeu por que o Mister colocou o Diego no lugar do Gerson. Gente, o Diego, ele chegou voando da pré-temporada. Ele estava com uma parte física mais avançada do que alguns atletas. E foi uma questão opcional do Mister Jorge Jesus. Não quer dizer que o Diego é titular e o Gerson é reserva. Não quer dizer isso. Eu já vi muita gente aqui falando isso, inclusive, hoje. O que o torcedor pode comemorar é que o Flamengo tem elenco. O Flamengo tem dois, três jogadores para cada posição no campo. E isso é para se exaltar. O Flamengo chegou no final de 2019 já sem perna. Jogadores se arrastando em campo. Com falta de reposição. A gente viu naquele jogo contra o Liverpool lá. Não tinha ninguém para colocar em campo. Então, hoje, o Flamengo está mostrando para o torcedor rubro-negro. É até uma brincadeira eu falar isso mostrando, porque o jogo não foi televisionado. Literalmente, o Flamengo mostrou para quem veio aqui no Maracanã. Quem teve a oportunidade de acompanhar o primeiro jogo do elenco principal do ano. Eu agradeço o que os garotos fizeram nas quatro rodadas da Taça Guanabara. Duas vitórias, um empate e uma derrota. Mas agora o profissional assumiu. Assumiu e assumiu com tudo. Jorge Jesus chegou metendo banca. E eu gostei muito do que eu vi desse elenco do Flamengo no primeiro jogo da temporada 2020. Agora vai com tudo. O próximo jogo é o Madureira. O Flamengo não assumiu a liderança do grupo, porque para assumir tinha que ganhar por quatro gols de diferença. Mas está ali. Está ali naquela da classificação para a semifinal da Taça Guanabara. A torcida hoje no Maracanã não teve chuva certa. A torcida deu um show. Veio, pegaram um trem lotado, ônibus lotado. Vieram de barco até aqui o Maracanã, porque as ruas estavam cheias. Eu cheguei encharcado aqui no Maracanã. E a torcida não parou de cantar nenhum minuto. Fim de jogo aqui no Maraca. Flamengo 3, de virada, resenha de 1. Brilhou a estrela do Pedro na estreia. Um gol e uma assistência. Um abraço. Vovô Nazário. Grande abraço. E é isso. E a torcida saiu daqui comemorando. A torcida saiu feliz. Levantaram a plaquinha. Hoje teve gol do Gabigol. Hoje teve Bruno Henrique aí fazendo o seu também. E o Flamengo venceu e convenceu. Pelo menos quem esteve aqui no Maracanã gostou muito da situação do time. É o que eu tenho para trazer de informação para o torcedor rubro-negro. Agora, eu deixei para o final para não estragar aqui o pós-jogo e o comentário. E a participação ilustre do Rei Kraus. A TV Globo já está preparando uma proposta para apresentar ao Flamengo uma proposta pontual para transmitir semifinal e final da Taça Guanabara e, consequentemente, a semifinal e final do Campeonato Carioca. Vai ser uma proposta pontual que a Globo vai apresentar ao Flamengo. Agora, se o clube vai aceitar ou não, são outros 500. Torcer aí para que a Globo ceda e pague o que o Flamengo está pedindo, para que o torcedor veja o que nós vimos hoje aqui. Mengão 2020, bonde do Mengão sem freio. Vai com tudo. Um abraço. É os Coringa do Flamengo. Executamos mais uma. Estamos voando alto, hein? Valeu!